Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez Compenso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez, me deixa a vida me levar Vida a levar eu, deixa a vida me levar Vida a levar eu, deixa a vida me levar Vida a levar eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Vem pra pouco pra lutar, vai gostar, vai gostar de trabalhar Nunca te dá um desforço, falou uma gás Nunca sai de cara, pelo Brasil, frente, desce, frente, abalajinho Ações no rosto, se rola o meu inteiro é o primeiro após A mão no voo Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum Eu não derrubo de vocês Já me agilha, já irão Só você ficou Não me abandonou